Bom, eu optei de ir para o Canadá estudar durante uns três meses aqui, porque um dos principais motivos foi que o meu contato com o inglês aqui é muito mais intenso, ele é diário, e ele é durante todo o dia, desde quando eu saio de casa, tenho um breakfast com a família, até quando eu estou na escola, quando eu saio, alguém tira uma dúvida comigo na rua, me pergunta onde é certo lugar, quando eu estou no ônibus, preciso tirar uma dúvida com o motorista, quando eu volto para casa e tenho jantar com a família, então essa diferença de como eu aprendi inglês no Brasil, tendo contato duas horas por semana com o inglês, saindo lá e falando só português, chegando em casa e falando só português, eu acreditei que vindo para cá, eu ia ter esse contato maior, essa relação com o inglês muito mais intensa, ia ser uma imersão, assim, para mim, onde ia colaborar com uma melhor eficiência do meu resultado, e também com o tempo, eu ia ver o resultado muito mais rápido, e estou vendo. Então, esse foi um dos principais motivos, e o segundo motivo de eu ter vindo para cá também foi a questão da pronúncia, no Brasil, não me pegava muito, assim, da maneira que eu gostaria, talvez minha expectativa fosse muito mais alta, mas de aprender corretamente a pronúncia, e já ter exemplos no dia a dia, dessa pronúncia correta do inglês. E aqui, a todo momento, eu tenho esse contato, e a pronúncia, ela entra na minha mente, na minha cabeça, de uma forma diferente, aonde, de repente, eu estou lendo uma palavra que eu nunca vi na vida, e eu estou pronunciando correto, porque já entrou aquele sotaque e aquela forma de pronunciar as palavras da linguagem do inglês.